NINTENDO BAM Então vamos dar uma conferida como é que ficou esse jogo aí, que ficou sensacional. Então vamos começar vindo aqui em definições de consola. Consola, estou usando a versão 801 da Nintendo. Vamos pegar aqui o joguinho, né? Crash Team Racing Needful. Eu jogava muito esse jogo aqui, se eu não estou enganando, no Playstation 3, jogar com a minha família, assim, ele é muito divertido. Eu não sei vocês, mas eu fiquei bem animado que ele saiu. O interessante é que vocês vão reparar que ele está em português, já com áudio, tudo certinho, né? Não precisa baixar nenhum conteúdo extra. A Nintendo geralmente não se preocupa muito com o português. E olha que tem em Portugal, né? Imagina se fosse só o Brasil, né? Então o jogo já em português, legendas e áudios, né? Eu achei muito legal. Eu não sei vocês, mas vocês vão gostar muito desse jogo, porque ele é muito divertido, assim, é muito gostoso. Olha, por mais que Mario Kart seja imbatível, tá? Aqui está dizendo que eu posso tirar os controles, jogar de outro jeito, né? Por mais que Mario Kart seja imbatível, eu digo para vocês que esse joguinho aqui é muito legal. Aqui eu sou obrigado a percorrer todas as páginas, né? Então eu vou apertando R até chegar ao final. Bom, vou aceitar todos aqui os contratos e já voltamos. Então eu tenho aqui o modo arcade, né? Só para correr. E aqui o modo aventura, onde eu vou andando, vou escolhendo onde eu quero correr, vou abrindo portas. Então, muito top, né? O arcade é aquele modo casual, para você jogar com a família, com os amigos. E o modo aventura para você ter uma imersão maior no jogo. Vamos pegar o modo aventura mesmo, que é o mais interessante, principalmente agora que eu estou sozinho. Vamos escolher aqui um slot, né? Para salvar. Daí aqui tem aqui os vários modos, né? Ah, eu jogava no modo clássico, então, né? O modo full eu não tinha, né? Bom, vou deixar no modo full, né? Dificuldade normal mesmo. É o modo clássico que eu já joguei bastante. Então aqui eu posso escolher o personagem que eu quero. Cara, muito legal. Tem alguns que ainda não estão liberados, né? Ah, com certeza, né? Vamos jogar com o Crash, né? Que o Crash é o mais top que tem, né? Então, beleza. Deixa eu voltar, né? Eu já estou com ele selecionado. Aqui eu tenho algumas... Algumas configurações de carro. Vou deixar no original mesmo, né? E vamos pôr apostas aqui para a gente poder jogar mesmo. O interessante desse jogo é que tem umas frutinhas, né? As umpas, né? Quanto mais frutinha você vai pegando, mais rápido o kart vai ficando. Então, seria como se fosse pegar moedinha. Mas não é só dinheiro que ela vale, né? Ela vale ali um turbo, né? Ou seja, vale uma tunada aí no teu kart. Saudações, criaturas desse planeta. Eu vim para competir. Então, lesmas terráqueas gostam de correr, né? Eu, Mitros Oxide, sou o mais rápido da galáxia. Eu viajo pelo espaço à procura de criaturas para testar minhas habilidades. Eu julguei... Então, vamos lá. No modo arcade, né? Você começa aqui na cidade. E você tem que escolher os lugares que você quer. E aqui já mostra o que você pode adquirir, né? Quais são os prêmios, né? Que você vai conseguir ao entrar nessas pistas, né? Vamos entrar nessa primeira aqui. Vou pegar aqui, né? Na Baía do Crash. Só entrar aqui dentro, apertar o ar. Pronto. Já vou entrar agora na corrida. E conseguindo, né? As qualificações, eu vou ter daí esses prêmios mostrados ali em cima, né? O legal é que ali serve também para saber se você já entrou nesse lugar ou não. Então, aqui ele vai mostrar a corrida. Deixa eu pular aqui essa introdução. E vamos começar direto. Aqui o B acelera. E se eu não me engano, acho que o Y, né? Que ele lança os... Quando eu pego aqui os itens, é legal que já não peguei nada, né? Que beleza. Eu sei que tem um esqueminha aqui de uma fumaça. Quando ela fica preta, você aperta a RL ali, que daí ele corre mais. Caramba, faz tempo que eu não jogava jogo. É, peguei uns bolzinhos aqui, mas saiu meio caro o negócio, né? Caramba, o que será que é isso? Ah, era o B. Tá, perdi aqui. Então, o B ele acelera e o A ele pega o item, né? Foi apertar aqui o Y, acabei não conseguindo. Ah, meu escudo detona, fazendo a máscara. Acho que é como se fosse uma proteção, né? Uma vidinha lá do... Cara, a jogabilidade, assim, é muito gostosa. Muito gostosa. Assim, nós que somos... Alguém já me acertou. Nós que somos amantes aí de Mario Kart, né? Mario Kart, na minha opinião, é imbatível, né? É difícil achar um jogo que seja tão bom quanto o Mario Kart, né? Mas esse daqui, eu garanto pra vocês que é muito divertido. Vai dar algumas... Ih, destruí a bomba ainda, mas é burra demais, né? Desculpa, faz muitos anos que eu não jogo esse jogo. Pra você ter uma ideia, eu tinha o Play 3... Não. Eu tinha o Play 3 bloqueado, né? Quando eu joguei ele. Daí foi antes de eu ter comprado o meu Play 4. O meu Play 4 eu comprei quando o Play 4 tinha sido lançado fazia um ano, né? Vamos ver se eu pego alguma coisa legal agora. Ah, esse aqui é teleguiado, né? Esse aqui é... É até sacanagem, né? Que posição que eu tô? Segundo, ó. É que eu tô bem. Quase que eu mesmo caí no meu próprio TNT, mas é burra demais, né? Vixi, agora é me passar. Ah, já não vou conseguir chegar em primeiro. Só tomar cuidado pra lançar esse míssil. Porque se você pegar uma curva eu perco, né? Ah, já perdi aqui. Uma hora que vem alguma coisa boa, né? Não, não valeu a pena. Olá, me passou ainda a lazarenta, eu fiquei em terceiro. Bom, então seria mais ou menos isso, né? Você pode escolher jogar novamente, né? Pode sair do jogo. E você vai andando pelo mundo, escolhendo as fases. Ou você pode pôr direto no... Naquele modo, né? De arcade, né? E daí é muito interessante pra você jogar corridas aleatórias. Ou pra você pegar e jogar, né? Com a família. A minha família tá bem empolgada, né? Ontem acabou não dando tempo. A gente saiu bastante, né? Que foi o dia que vazou esse jogo. Mas hoje a gente vai jogar bastante, né? Eu não ando tendo muito tempo, né? Pra jogar. Então são com algumas exceções que eu jogo, né? Então, beleza. Quem fez o desbloqueio comigo, tá? É só me pedir, então, o link desse jogo, né? Eu não tenho como deixar ele público, né? Eu tô tendo muito problema aí com o canal. Se eu deixar link de jogo público, fica mais complicado ainda. Mas quem fez o desbloqueio comigo, é só me pedir pelo Whats, né? Que já tá na minha noveno pessoal pra passar aí pra galerinha. Então é isso aí. Espero que tenham gostado muito do vídeo, tá? Um abração a todos e até o próximo.